Vamos falar de coisa boa. Graças a Deus, mais uma situação foi resolvida com a ajuda do Balanço Geral. Vocês lembram daquela cratera que nós mostramos aqui no programa na última terça-feira, que estava causando muitos transtornos do conjunto Manuel do Prado Franco, lá em Laranjeiras? Pois é, a reportagem surtiu efeito, hein? Vamos só relembrar o problema. Foi na Rua G, vocês, olha, acompanharam aí o buraco aberto pela Desmo para resolver aí problemas de vazamento. A cratera ficou assim por mais de um mês. A Desmo informou através da assessoria de imprensa que o problema foi solucionado. É isso mesmo, aqui é assim, a sua bronca é a nossa bronca e por isso nós fazemos questão de fazer toda a prestação de contas e agradecer a confiança dos telespectadores no trabalho desenvolvido pelo sistema Atalaia de Comunicação.